Boa tarde amigos, vou cantar outra música do amado Batista, não faça jamais como eu fiz. Foi lá pelos anos 60, um mês eu nem me lembro mais, eu andava a noite adentro, à procura de amor e de paz, e fui parar no bordel, lugar distante do céu, morada do satanás. Parece que foi um castigo, de fato não me controlei, ao ver aquela mulher linda, sentada na mesa do canto, me envolvi em seus encantos, por ela me apaixonei. E por orgulho ou vaidade, eu nunca contei pra ninguém, em minha língua do povo, em minha sociedade, e fui levando essa paixão, sempre na obscuridade. Porém um dia lá cheguei pra me encontrar com ela, não vendo ela no salão, por ela procurei. Fiquei sabendo que ela estava no quarto, vendendo o amor que eu neguei. E vi completamente louco, de arma na mão, quebrando a porta do quarto, atirei sem perdão. Não pude fugir da justiça, o preço do amor eu paguei na prisão. E depois de tantos anos, eu já cumpri minha sentença, hoje estou livre das graves, mas preso pela consciência. Portanto, meu prezado amigo, se acaso lhe acontecer, de amar uma mulher da vida, você nunca deve esconder. Não faça jamais como eu fiz, matar uma pobre e feliz, pelo amor que ela foi vender. Eita, você se lembra dos nossos amigos que já se foram, os que estão vivos ainda? Uai, seu app de vídeos curtos.